Oi, gente, tudo bem? Está no cabelo? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não, já se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Posicionei vocês aí no banheiro da minha mãe, tá? Porque eu estou aqui me trocando para poder começar o dia, que a moça está limpando a casa aqui hoje. Hoje é sexta-feira, deixa eu pentear esse cabelo enquanto eu falo com vocês, porque eu estou toda descabelada, peraí, gente, que eu vou pegar uma escova de cabelo aqui da minha mãe. Hoje é sexta-feira, eu tenho a produção de sábado para a gente poder fazer. Hoje também a minha melhor amiga vem almoçar aqui em casa comigo, ela falou que estava com vontade de comer lasanha, fiz lasanha para ela. Então, nossa produção vai ser um pouquinho mais reduzida, digamos assim, porque quando ela chegar eu quero dar atenção para a minha melhor amiga, né? Então, eu vou tentar adiantar tudo o que eu consegui agora pela manhã. E aí eu vou mostrando para vocês, gente. Conforme eu for fazendo as coisas da produção e tudo mais, eu vou mostrando para vocês. Eu estou aqui dando uma penteada nesse cabelo para poder começar o dia. Agora já são mais de nove horas, na verdade. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje porque eu fui... Eu acordei de madrugada para poder tomar o remédio para minhas costas. E quem disse que eu voltava a dormir? Que eu acordei era três horas da manhã para poder tomar o remédio? E, gente, eu fui dormir era mais de quatro, porque eu não consegui perder o sono totalmente. Então, eu acabei acordando um pouquinho mais tarde também. Mas, enfim, gente, eu vou... Olha o meu cabelo, como ele está grande já. Chocada. Eu vou me arrumar aqui para a gente começar a nossa produção. E aí eu vou mostrando para vocês. Deixa eu mostrar a minha roupa. Eu estou com a blusa que eu peguei lá da Mago. Ela é toda bonitinha. Está escrito confeiteira. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só pôr meu óculos para ver se pelo menos eu enxergo o que eu estou fazendo. Vocês ignorem o espelho sujo porque a moça está aqui justamente para poder limpar a casa, tá, gente? Mas, ó, essa blusinha é a blusinha lá da Mago. Está escrito confeiteira. Mulher que faz bolos. Nossa, gente, ler de ponta cabeça é complicado, né? Mas, enfim, blusinha da Mago, calça preta. E é isso. Bora lá começar o nosso dia. E eu vou mostrando para vocês rapidinho a nossa produção de hoje. Vamos lá, gatinhas. Já estou aqui no ateliê. Colocar... Essa tua galera é muito grande. Olha isso aqui. Ó. Ela é imensa. Tem algumas tocas que são super pequenas. Tem outras que são imensas, ó. Até aqui fica grande. Mas, enfim. Eu já estou aqui no ateliê. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem que fazer. É uma produção simples e bem rápida, tá, gente? A gente tem que fazer, na verdade, um recheio de bolo e uma massa. Que veio um período de última hora. Então, um recheio e um bolo de última hora aqui rapidinho. Tem também uma receita de docinho de 25 unidades de beijinho. E temos um recheio de um bolo para poder fazer. Fora as prensagens desses bolos, né? Na verdade, eu acho que a gente vai ter mais um bolo que a cliente quis encomendar aqui. Ela vai ver se ela consiga mudar a data. Mas é isso, gente. Vamos lá. E eu vou mostrar para vocês também um pouquinho do dia. Além do ateliê, tá? O que eu consegui. Eu fiz de almoço, eu fiz lasanha. É a minha refeição livre. A lasanha. Então, eu fiz lasanha de refeição livre. E aí... Eu vou mostrar para vocês depois. Eu não gravei fazendo porque é a primeira vez que eu fiz. Então, se ficou ruim, só Deus sabe. Mas eu vou mostrar para vocês. Vou começar, então, guardando a louça. Deixando aqui só o que eu vou usar realmente. Que vai ser a batedeira. Que eu vou bater mais massa de bolo ainda. De resto, eu já vou guardar tudo aqui, gente. Para poder já livrar esse ambiente de trabalho aqui. E a gente começar a botar as massas para poder mexer na panela também. Bom, gente. Então, aqui eu peguei para colocar o nosso brigadeiro na panela. Essa minha panela, ela tem 28 centímetros. E eu estou utilizando agora, ultimamente, esse novo raspador da FJ Máquinas. Que é só o silicone. Então, basicamente, é só a gente encaixar ele na panela. Ele não vai com nenhuma borboletinha, sabe? Que a gente geralmente tinha que ficar montando o raspador. Só que, no momento, ele só tem agora para a panela de 28 centímetros. Então, como eu estou com essa panela de 28 aqui. Eu estou aproveitando o raspador. Que é mais fácil de você limpar. Vocês vão ver aí depois, quando eu for tirar o brigadeiro da panela. E não tem as borboletas para atrapalhar também. Então, aqui, eu já peguei para colocar para fazer um recheio que era de brigadeiro de leite ninho. Que era para um bolo. Que a gente tinha que prensar. Eu ainda tinha que prensar esse bolo no mesmo dia. Então, eu peguei para poder fazer o recheio. Esperei espirar um pouquinho para a gente poder depois prensar o bolo. Que, inclusive, eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Esse bolo é um bolo de 17 centímetros. Aqui, eu estou utilizando dois leites condensados, tá? Eu faço, geralmente, com 1,5. Eu não faço com dois. Quando eu faço com dois, é mais para testar a quantidade da questão da receita. Que eu estou querendo mudar e mudar a proporção para dois em vez de 1,5, tá? Porque a gente ficar pesando 1,5 no dia a dia da produção, que geralmente é correria. Não funciona, sabe? Não dá certo. Então, tem que ser algo que seja prático. Algo que seja ali funcional diante da nossa rotina, né? Então, por isso que eu estou fazendo aqui sempre os testes agora com 2 de leite condensado e 2 creme de leite. Que é o que está funcionando mais, que acaba sendo mais prático. E aí, consequentemente, para os outros tamanhos, a gente acaba aumentando um pouquinho da quantidade também, tá? Para 1 leite condensado e 1 creme de leite, eu faço ali a minha margem de recheio para o bolo de 11 centímetros. E eu acho que, para mim, é o suficiente, tipo assim, contado certinho, sabe? Então, eu acho que para a quantidade da forma de 11 centímetros, a quantidade de 1 leite condensado e 1 creme de leite, é mais que o suficiente, já que até então o bolo também não é muito grande, né? Então, tem toda a estrutura do bolo e tudo mais. Se você coloca muito recheio, acaba não suportando. Aí, vai subindo, né? Para 1 leite condensado e 2 cremes de leite, eu faço no de 15 centímetros. Para o 17, agora eu estou fazendo com 2. E aí, vai aumentando até a minha forma maior, que é a de 25 por 10, que é o meu maior bolo redondo, tá? Que aí, depois, entra os bolos retangulares. Vocês sabem que eu vendo meus bolos por forma e não por tamanho de forma e não por quilo. Então, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, que eu já mostrei para vocês por aqui também, como a gente faz a venda dos bolos, tanto o retangular de corte, que eu coloquei esse ano no meu cardápio. E para ser sincera para vocês, eu não me arrependo nem um pouco, porque os meus clientes gostaram bastante dessa ideia, né? Dessa opção agora nova. E também, o meu bolo maior redondo é o de 25 por 10, né? Que rende, em média, umas 42 fatias. Também tem aqui no canal como vender bolo por tamanho de forma redonda, tá, gente? Então, dá uma olhadinha. O método acaba que não muda, né? Eu mostrei para vocês ali como que vocês fazem para fazer a venda. Você tem que fazer de acordo com a sua realidade aí do seu ateliê, né? A quantidade de massa que você usa, recheio, enfim. Está tudo explicadinho lá no vídeo para vocês, tá? Enquanto a gente estava falando aqui, eu já coloquei esse nosso brigadeiro para poder mexer. Então, eu coloquei o leite condensado, coloquei o creme de leite, coloquei o nosso leite ninho também. E já coloquei a nossa panela para poder ir mexendo ali. E aí, eu já peguei para poder finalizar 25 brigadeiros. Essa massa eu tinha feito no dia anterior, então ela ainda estava um pouquinho gelada, tá? Então, eu fiz ela no dia anterior, deixei na geladeira e hoje eu tinha tirado ela. Eu gosto de tirar ela da geladeira para ela voltar à temperatura ambiente. Só que ela ainda estava gelada, gente. Então, ela estava muito difícil de manusear. Vocês vão ver aí no vídeo também. Parece que a massa está extremamente borrachuda, extremamente dura. Mas ela só estava gelada. No final, quando a gente for finalizar esses brigadeiros, vocês vão ver a diferença que a massa estava. Por isso que eu falo para vocês que é importante a gente tirar a massa da geladeira, pelo menos ali com uns 30 a 40 minutos de antecedência. E se você conseguir mais, melhor ainda. Porque a gente precisa que essa massa, ela volte em temperatura ambiente para você conseguir fazer a pesagem ali dos seus doces. Pode fazer gelada, gente? Pode fazer gelada, mas eu acho que ela dá mais trabalho para você manusear. Justamente porque ela está uma massa ali, né? Que está gelada. Então, se você conseguir tirar essa massa da geladeira com antecedência, para que ela saia um pouco desse gelo. E você consiga fazer a pesagem dela ali em temperatura ambiente, é melhor, tá? Vocês vão ter um resultado mais fácil, digamos assim. Porque quando ela está gelada, ela fica mais chatinha de você manusear, tá? E também, para você poder finalizar os doces, o ideal é que ele esteja em temperatura ambiente. Seja para você passar num brigadeiro de café, por exemplo, passar no chocolate. Ou no leite ninho, ou no granulado também, no próprio granulado. O legal é que a sua massa esteja em temperatura ambiente e nunca gelada. Essa massa, eu tinha feito ela na quinta-feira. Eu fiz a massa, deixei ela dentro da geladeira até sexta-feira, né? Aí, sexta-feira, que era o dia que eu estava finalizando esses doces, eu tirei a massa da geladeira. Para ela voltar à temperatura ambiente, a gente conseguir pesar. Aí, eu pesei os docinhos, finalizei, coloquei na minha caixa, junto com as forminhas e tudo mais. Fechei essa caixa e ela voltou para a geladeira até o sábado, que seria o dia da entrega da minha cliente, tá? Então, esse foi o processo ali que eu fiz de armazenamento da massa e tudo mais. Esses meus docinhos, eles têm peso final de 15 gramas. E para a massa de brigadeiro, eu peso ali uma gramatura de 12 gramas, tá? Pesei esses dois maiorzinhos ali, que estão em cima da balança, que era para a minha amiga, para eu poder fazer uma caixinha para ela. E percebam agora como a massa, ela já está mais sedosa, né? Ela já está mais cremosa, já tinha saído ali a temperatura, né? Ela não estava mais gelada, estava totalmente diferente do que o começo do vídeo. Porque ela estava já em temperatura ambiente, ó, forma a nossa bolinha redondinha. E aí, gente, aqui é sem segredo, tá? A gente vai pegar para poder finalizar esses docinhos aqui no granulado mesmo. E aí, gente, aqui está. E aí, gente, aqui está. E aí, gente, aqui está. Finalizei os brigadeiros, então peguei para abrir minhas forminhas. É a que eu estou utilizando aqui, a número 5 da Mago. E aqui na ateliê, gente, eu mantenho o padrão de duas cores de forminha, tá? Ou eu ofereço para o meu cliente a forminha na cor preta ou na cor marrom. Eu geralmente não trabalho com forminha com cores diferentes, digamos assim. A não ser que realmente o meu cliente, ele faça muita questão e eu consiga pedir com antecedência ali na Mago, né? E tem a cor que de fato eu precise. Mas o padrão que eu acabo mantendo as forminhas é essa, que são umas cores mais neutras, né? E acaba ficando bem legal ali na estética do doce também. Então aqui eu uso a forminha número 5, né? Já que os docinhos são de 15 gramas. E nessa nossa caixinha, a gente está montando uma caixinha de 50 doces, tá? Então seriam dois sabores, 25 brigadeiros e 25 beijinhos. Eu já pego para abrir as forminhas sempre dessa maneira. Então eu abro geralmente as 25 e depois eu abro as outras 25 ali para não ficar com espaço, tipo, correr o risco de amassar, enfim. Aqui, antes de colocar na nossa forminha, eu dei uma segunda boleada, tá? Então eu passo no granulado, bolei para passar no granulado, tiro do granulado, bolei a segunda vez para ficar bem redondinha e já coloco na forminha. Como eu ainda ia ter que abrir as forminhas e tudo mais, então eu... as pétalas no caso, né? Então eu coloquei elas em cima dessa minha bandejinha de isopor mesmo. Depois eu passei a outra bandejinha ali por cima, para deixar ela bem fechadinha e reservei até a gente colocar na caixa. Ô gente, aqui o tempo que eu finalizava o brigadeiro, o nosso dininho saiu. Eu vou saborizar ele aqui agora com as gotinhas de óleo. Aí esse outro aqui eu já coloquei para poder fazer uma receita de 25 beijinhos, tá? Então aqui tem o leite condensado, o coco flocado aqui, o coco ralado, creme de leite e aqui tem um pouquinho de emoção de coco. Essa daqui, ó, da Mago, eu gosto bastante de colocar porque eu sinto que realça ainda mais o sabor de coco no beijinho, tá? Então além do coco, eu ainda coloco um pouquinho da emoção para saborizar. Agora eu vou misturar tudo isso daqui, né? Eu deixei separadinho assim para vocês verem. Mas eu vou misturar tudo isso daqui e a gente vai colocar na mexedora novamente. Enquanto isso, depois a gente vai saborizar aqui o nosso dininho, tá? Porque é um recheio de bolo que a gente já tem que prensar, inclusive, o bolo. Mas ele está bem quente, ó, ele acabou de sair. Tem até que dar uma mexida nele aqui que ele está emblocadinho. É, que eu tirei da panela e já soquei direto aqui na panelinha. Mas é isso, tá? Eu vou misturar aqui agora e colocar na mexedora. Aqui, então, já tínhamos o nosso brigadeiro de ninho com óleo saborizado. Eu geralmente saborizo ele ainda morno mesmo, tá, gente? Porque fica mais fácil. Se você deixa o brigadeiro esfriar depois para você saborizar, é muito complicado. Então saiu da panela, só foi o tempo de eu colocar o outro brigadeiro para poder mexer. E aí eu já peguei para poder saborizar ele. E nesse meio tempo eu já peguei para abrir a minha caixa também, tá? Aqui eu estou utilizando a caixa 25x25. E a pétala que eu utilizo é a pétala 3,3, né? 3 centímetros e 3. Se eu não estou enganada, eu tenho quase certeza que é. E aí aqui cabem 49 doces. Geralmente quando é assim eu mando um docinho avulso. Ou se não tiver pitanga, eu coloco por cima mesmo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, olha isso O tempo que eu tava ali terminando de abrir forminha O nosso brigadeiro de enrolar que ficou pronto Ele pegou o pongo Tá saindo bem limpinho da panela Já desliguei o fogo dele aqui Vou tirar, colocar ele no Do nosso refratário No papel, pra gente poder descansar Esse brigadeiro eu ainda vou ter que finalizar ele hoje Então ele tem que tirar o mais rápido possível Mas como é só uma receita, é rapidinho E a minha unha é quase da cor da panela Música 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 Boa pra gente poder mexer Esse bolo é um bolo de Dezessete centímetros Igual eu falei pra vocês Eu tava tentando lembrar Eu achei que era o de quinze Mas é o de dezessete E aqui, gente Eu tô Umedecendo com uma caldinha de leite Condensado com água Tá? É a caldinha mais neutra Que a gente tem aí Pra poder umedecer os bolos Eu gosto bastante Não usa água Nem nada do tipo E aqui o nosso brigadeiro O dininho com óleo Que a gente havia feito Pela manhã Ele já tava Basicamente frio Ele tava bem morninho Mas bem de leve mesmo Então eu já peguei Pra poder Prensar o bolo E aproveitar Essa nossa textura Do brigadeiro Porque depois Quando ele esfria Ele se torna um pouco mais consistente Então acaba dificultando um pouco mais Na hora da gente prensar Então já aproveitei ele Meio morninho E já vim colocando aí no bolo Aqui no ateliê Eu mantenho o padrão De duas camadas de massa Para três camadas de recheio Ao contrário Três camadas de massa Para duas camadas de recheio É algo que os meus clientes Adaptam bem Os meus bolos Eles ficam altos Do jeito que eu gosto Então eu acho que é uma boa Divisão Digamos assim Então depois que eu espalhei A primeira camada de recheio Eu vim colocando A nossa segunda camada de massa Sempre lembrando De puxar bem o saquinho Das laterais Pra garantir que ele vai Ficar bem certinho Não vai o plástico Ficar muito em excesso Nas laterais E aí talvez a gente já vem Colocando aqui A nossa caldinha Também umedecendo Essa parte do meio E o nosso Segundo A nossa segunda camada De recheio Gente parece que o recheio Tá super concretão Eu colocando ele Desse jeito né Mas é porque Ele se juntou todo ali Na panelinha da Blue Que é essa que eu tô utilizando Mas na hora de misturar ele Vocês vão ver Que ele vai tá cremoso Tá vendo ó Vocês tão vendo aí né É porque na hora Que eu coloquei em cima do bolo Parecia que tava Aquele recheio duro Sabe Tchau 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 Gente nesse momento Eu tinha visto um negócio Preto na massa Eu falei Meu Deus Que que é isso Eu até passei a mão aí Tá vendo Mas era recheio Porque eu tinha colocado A colher Do recheio em cima E aí grudou um pouquinho De brigadeiro Falei assim Nossa sabe quando um coração Para por um segundo Pois bem O meu tinha parado Nesse momento Já era um pouquinho mais tarde A minha amiga Já tinha chego A gente tava aí Fofocando no ateliê E aí eu falei assim Ai fica aí Vamos fofocar Que eu vou pesando doce Porque a vida Não é um morango não Para se terminar isso aqui Então gente Aqui a nossa massa Ela já tinha esfriado Isso aí já era um pouquinho Mais tarde Eu tinha feito a massa Bem de manhãzinha Então foi o tempo dela Dar uma descansada E a gente conseguiu manusear Os meus docinhos Agora o de beijinho Estou pesando aí Com 13, 12, 15 15 gramas de massa Estou tentando lembrar também O quanto que eu tinha colocado Aí para vocês De massa Eu não tô usando mais O coco flocado Que acrescentava peso neles Agora eu tô utilizando O coco ralado tradicional Então ele é um pouquinho mais leve Aí eu tô pesando eles Com 15 gramas E aí o mesmo processo Do brigadeiro A gente pega Finaliza Depois eles enrolam Boleia Passa no coco Tira o excesso Boleia uma segunda vez E coloca na nossa forminha E juntamente aí Também na nossa caixa E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esse foi o resultado da nossa caixa finalizada Esse daí é aquele que vai a bolsa em cima Que eu falei pra vocês Que eu tô te mostrando Não, que eu tô mostrando pra vocês, né? Então aqui nós temos 25 de beijinho 25 brigadeiro Ficou assim a distribuição E é isso, gente A nossa produção Oi, gatinhas Hoje é o dia seguinte Eu estou finalizando esse vídeo só agora, né? Pra variar Como de costume Mas então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like E também comenta aqui embaixo Pra mim o que você achou Nossa, eu me embananei um pouco Pra falar esse final agora, né? Não saiu do jeito que a gente gosta Que a gente conhece Então vamos lá Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like aqui embaixo pra mim E o seu comentário me falando O que você achou desse vídeo Me segue lá no Instagram Que o link tá aqui embaixo na descrição E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Agora sim saiu Do nosso jeitinho brasileiro Aqui no canal